A tarde de ontem foi animada para mais de 150 idosos de Arroio do Silva. Após a tradicional dança das segundas-feiras no centro de eventos Pinto, eles assistiram a uma peça destinada a eles, o Grupo da Melhor Idade. A peça se chama Dona Arlinda, um personagem de teatro, então ele vem trabalhar e falar um pouco sobre o Estatuto do Idoso, mas de uma forma mais gostosa, mais divertida. A intenção é, através do teatro, passar as informações sobre o Estatuto do Idoso e fazer com que todos saibam a respeito dos seus direitos. Seria que a Prefeitura do Balneário Arroio do Silva fez com o SESC de Araranguá, onde todo mês a gente levava em média de 20 a 30 idosos lá no SESC, e lá eles passavam uma tarde com descontrações, com brincadeiras, e agora, então, para encerrar essa parceria, eles vêm com o teatro aqui, no nosso ambiente, muitos deles até nem sabem quais os direitos que eles têm. E a partir do momento que tu passa essas informações, a gente entende, né, que tu passa essas informações com um teatro, as informações, elas são bem mais recebidas, assim, com mais facilidade, conseguem absorver melhor essas informações e fazer com que eles também conheçam os seus direitos. O monólogo é conduzido pelo ator William Marcos Machado, de Criciúma, que conta histórias e casos relacionados com situações rotineiras dos idosos, como os direitos preferenciais da melhor idade em filas, estacionamentos, etc. A peça é interativa e contou com a participação de vários dos presentes. A coordenadora do Grupo da Terceira Idade, de Arroio do Silva, diz que temas relacionados com o Estatuto do Idoso são debatidos em alguns encontros e são de suma importância para o bem-estar das pessoas que já passaram dos 60 anos. Tem bastante direitos, só que não são respeitados, né? Valer aquilo que são os seus direitos, né? Então, eu mesma sou uma que às vezes eu chego no banco, se eles não me chamam, eu fico lá na fila, porque eu acho que era um direito a gente chegar depois dos 60 anos e ter o direito de chegar e ser atendida primeiro, né? Não passar na frente dos outros idosos, mas tem que procurar os seus direitos, sim.